Transcrição e Legendas Pedro Negri Tutupom Oi meninas e meninos também tutupom Tá começando mais um de frente com blogueirinha E eu poderia estar curtindo uma festa junina agora Jantando com meu boy, fazendo uma presença VIP Mas não tô gente, porque a minha convidada de hoje Ela é blogueira, humorista, atriz, fashionista e modelo gente Mas ficou famosa mesmo Foi por uma festa de aniversário que virou quase uma micareta Seja bem-vinda, Dikei! Como você tá? Ai, obrigada, blogueirinha Tem TP? Eu achei que você era tão espontânea Não, pra pessoas como você, a gente tem TP Pra ler as perguntas direitinho, sabe? Tudo bem, queria primeiro te oferecer um presente, não é? Presente? É, você achava que minha presença ia ser gratuita? Eu pensei sim, que ia rolar uma amizade, sabe? Dica Ah, mas nunca rolou, por que rolaria agora, não é mesmo? Porque a gente não tá no nosso melhor momento, né? Um perfume, né? É Não vou fazer resenha, sabe que eu faço muita resenha de perfume, né? Sim, gostaria de uma resenha sincerona Sincera Vamos ver, né, gente? Não, não é agora, não Tá bom É depois do meu TikTok, enfim Tá bom Você reage muito, né, gente? É TikTok? É Quando bomba, né? Entendi É só os bombados, então, que você reage, né? É, vamos ver quantos likes você pega, não é? Sim Quantos likes você acha que eu mereço? Ah, um milhão a mais, né, blogueirinha? Você acha que essa entrevista vai render hoje? Hum Dois likes Vindo de você, você acha que não vai render? Não Ah, você acha que suas fãs não vão render hoje? Ah, tá bem difícil hoje em dia, né? Com esses bugs que a gente inventa de desculpa, né? São os bugs, né? Ah, é sempre um bug, né? É sempre um bug nas redes sociais E me fala, então, a gente vai começar agora falando de moda Porque você vem se mostrando uma pessoa muito presente no mercado, né? De onde surgiu a ideia? Ah, na verdade, eu sempre gostei, né? Desde criança, porém, né? Nunca tive condição de comprar nada Só assistia na televisão E quando eu fui crescendo, entrei na internet Comecei a ter condições E aí eu me interessava muito Sempre gostei de comprar e tudo mais E resolvi contratar um stylist, né? Que foi o Ian Scioli E que eu considero meu pai da moda Ele me ensinou muita coisa O quê? O que ele te ensinou? Não vim com esse texto, pronto Mas foram muitas coisas Vocês podem ir lá no Instagram dele E depois veio o Daniel Ueda Que também é um gênio da moda E também me ensinou muita coisa, né? Que não dá pra resumir agora Peguei uma resposta melhor E agora eu resolvi me jogar, né? Nesse mundo da moda E experimentar meu estilo Me aventurar E tudo mais E é isso Mas você já era muito interessada por moda antes? Ou foi… Realmente surgiu com a internet E com o dinheiro, né? Não, surgiu com o dinheiro Surgiu com o dinheiro? É a força do hábito mesmo, né? Não, é que eu era interessada por moda Mas eu não conseguia consumir moda, né? Então assim Eu comecei a consumir moda realmente Quando eu comecei a ganhar dinheiro, né? Quanto? Pra as meninas terem uma noção Tipo, ó, agora eu quero Agora eu gosto de moda Quanto eu ganho por mês? Na verdade Eu comecei com permulta, né? Comecei com permulta Ia lá, fazia 40 feeds 30 stories Ganhava uma blusinha E tava tudo bem E um absurdo, né? É, porque na minha época Meu amor, não tinha essa coisa De começar com um publi de 10 mil, não Era 30 feeds Dois stories E uma blusinha Pra ficar feliz E voltar pra casa comemorando Mas assim Quando eu falo que eu não tinha condições É que eu não tinha condições mesmo Teve até uma história Que eu conto Que eu sofri bullying uma vez na escola Porque eu tinha uma blusa De borboletinha E eu ia E era assim Minha blusa de festa, né? Porque lá em casa era assim Dividida em blusa Da Da blusa de festa E aí toda festa Sou João Dia das mãos Dia dos pais Dia das crianças Eu sempre usava Essa blusa de borboletinha Até que o menino chegou pra mim E falou assim Você só tem essa blusa Da borboleta? Aí eu falei Minha preferida, meu amor Se você não entender o conceito Só que na verdade Não era Que só tinha ela mesmo Aí você chorou depois Chorei Eu achei que você ia se emocionar Mas acho que já nem tem nada aí dentro Eu senti Que eu senti Que ele tava Ele tava certo, né? Era a única que você usava? Uma blusinha de cropped De borboleta? É, mas precisava falar, né? Blogueirinha Não, agora você pode usar ela Entendeu? Fazer um ensaio fotográfico Com essa blusa Lembrar esse menino O que ele perdeu Ah, entendi Que era o menino que você gostava, né? Não, eu nem gostava dele Ele era bem... Ah, é? Né? E vem cá, já que você se interessava Você já acompanhava as tendências? Acompanhava Na época eu acompanhava muito a Tássia Naves Você lembra de uma época Que teve umas calças Que eram listradas Preta e branca? Não, é da minha época Não vem da alma de jovem, tá? Que eu sei que você tem... Tá? Eu sei sua idade, blogueirinha Não, sim, sim É da minha época, sim Tava super na moda Super tendência Entendi, acredito que você deveria ter uma, né? Sim, é que a Tássia não é da minha época Tanto assim, sabe? Ah, você chama a Tássia de velha? Não, só tô falando que são épocas diferentes Ah, por que épocas diferentes? Porque a Tássia começou... Quais eram as blogueiras que você acompanhava? A Tássia... Sim, Camila Coelho A Cami É, Camila Coutinho E todas estão aí, né? Até hoje Com uma carreira bem posicionada, né? Blogueirinha Ah, você acha que a minha carreira não é bem posicionada? Assim, não Tanto quanto a delas, né? Por quê? Por que seria uma carreira bem posicionada pra você? Ah, eu acho que está há anos no mercado, né? Bem conceituada, respeitada, né? Acho que você ainda tem um caminho longo a percorrer Você está há anos no mercado, bem conceituada no mercado? Não, não tô Não tá? O que te falta, então? Ah, respeito, né? Te falta um pouco de respeito É, o microfone tá caindo Mas eu entendo, é como esse programa, né, blogueirinha? Não, pior que não é Maylene mais o início, não Já tá bem na metade, assim Na verdade, iria encerrar hoje Ah Mas você é tão zicada que não vai encerrar hoje A gente vai continuar por muito mais tempo Ah, que bom Significa Mas o certo é encerrar hoje com você Ah, entendi Porque a gente já pensou também, ó Vai trazer a GK? Vamos encerrar hoje, então Mentira Tá E sempre foi o seu sonho virar uma It Girl? Não Nunca foi o seu sonho? Não, o meu sonho, na verdade Era fazer um filme É ainda fazer um filme em Hollywood, né? Eu tô te ouvindo, querida Eu tô te ouvindo É Fala dos seus sonhos Não, o meu grande sonho é fazer um filme em Hollywood E ter gêmeos E é por isso que eu tô estudando muito Pra ter gêmeos? Não, pra fazer um filme em Hollywood Pra ter gêmeos eu tô fazendo outra coisa Sim, sim, sim Aí você tá estudando o que pra fazer o filme? Inglês, né, blogueirinha? Ah, lógico Porque só o inglês é o suficiente pra fazer o filme Não, porque teatro eu já estudei também E continuo estudando, né? Ah, então você acha que não precisa mais fazer? Não, eu acho que a vida da gente A gente precisa estudar até o fim das nossas vidas, sabia? Porque a gente precisa evoluir Cada ano que passa Ah, depende muito, né? Às vezes a gente quer ser bonita Não precisa ajudar tanto assim Ah, então se você quer ser bonita e fútil Tudo bem, eu quero ser bonita E, né, bem instruída Então você vai ter que estudar mais pra ser bonita Não, pra isso existiam cirurgiões plásticos E a JK, estética avançada Não, verdade A gente vai ainda entrar nesse assunto, tá? Mas não vamos antecipar ainda Do que a gente tá conversando, né, GK? Não sei porque você vai entrar nesse assunto Você me resume a esse assunto? Não, é que tem um assunto de cada vez Se você conseguir esperar Vai ser bom Não, vai no seu tempo, tá? Não era o seu sonho, então, virar uma It Girl? E você acha que você virou uma It Girl? Não Nossa, que autoestima Você posta foto, ensaios E você acha que não é uma It Girl? Não, eu acho que... Você é o quê, então? Ah, a JK? Não, sim, a JK Hoje no mercado da moda, né A gente falando assim Ah, tô aí, né? Tamo aí Então pra que você posta? Você não quer ser uma It Girl? Ah, que eu gosto, ué Eu não posso gostar e postar? Nossa, você faz um ensaio todo Tipo, você vai pra Paris Sim Aí é fotógrafo Sim Aí é um stylist Sim Cabeleireiro Sim Maquiador É, mas se eu digo que eu sou It Girl O povo acaba comigo Aí se eu digo que eu não sou O povo acaba também Então vamos decidir Não, aqui você pode dizer que é uma It Girl Porque o meu público consome isso Ah Tanto que eu sou uma It Girl Baseada em você? Então é melhor não ser uma It Girl aqui É baseada em mim, amiga Tudo bem É mais baseada em mim mesmo Eu sou uma It Girl Não sei se você percebeu que esse ano Eu tô, tipo, né Não tô mais bonita esse ano Eu tô ouvindo até você falar Mas agora que você falou Eu vou observar mais detalhes Eu não tô mais bonita esse ano? É, e... É... Eu não tô mais bem vestida? Era sobre minhas perguntas ou sobre você? Não, mas isso quer dizer muito Como, tipo, vai ser a entrevista daqui a... Ah, tudo bem Entendeu? O que você achou do meu vestido novo? Te lembra alguém? É... Alguém... Uma blogueira Já sei Ó Rose Rosinha Não, uma blogueira internacional Kylie Jenner Ah Não sei se você, tipo, essa é a nova coleção da Escaparelli Ah Entendeu? Entendi Não, agora... Te causa até um desconforto, ó Ó, aqui, ó Realmente, te ver assim me causa um desconforto Né, que foi a intenção, né Sim, não, claro Inclusive, Escaparelli fez Porque ela sabia que você ia vir aqui Ah Aí ela foi e fez aqui Aí tu vai lançar até como coleção de verão Entendi Não, vai ser um sucesso Você não desfilou com esse aqui? Não Acho que tem que ser muito renomada a blogueira, né É, tem Só eu e Kylie? Com certeza, blogue Você consegue... Você não concorda? Você consegue arrumar meu microfone, por favor? Você quer que eu passe a entrevista inteira tentando arrumar? Não, mas... Por mim, tudo bem Pode passar a entrevista inteira sem... Sem microfone também Nossa, o meu também caiu agora O meu também caiu, gente Tudo bem, é que somos muito expressivas Agora foi, agora foi A nossa equipe já tá entrando já pra... Tá Pra te montar toda, pra mandar toda você aí Obrigada, viu, minha querida Deve ser difícil estar aqui Mas você não acha que agora... Você não acha que agora, tipo, pra todo mundo... Todo mundo quer ser uma influencer de moda? Você não tem reparado muito nisso? Não, é que eu costumo reparar mais no meu trabalho, assim Nos meus projetos Ah, você não repara dos outros? Até pra evoluir os seus? Não, porque eu acho que pra evoluir os meus, né Eu reparo estudando, né Procurando... Ah, você não vê de uma inimiguinha, assim, sua? Hum... Ela tá falando assim, tá copiando do meu Não, passei muito tempo tendo o meu inimigo maior Carlinhos Maia, né Então deu muito trabalho, né Hoje a gente voltou a ser amigo mais por isso Porque era muito trabalho, muita coisa, assim Ai... Ai, agora sem inimigos também, né Tipo, quer ficar mais tranquila, né É, dá muito trabalho, sabe Você meio que tá me dizendo, então Que ninguém faz igual a você O que é que eu faço, Blogueirinha? Que é tão único, assim, pra você É tão especial Conta pra gente Ah, você posta foto Você posta muita foto com um figurinista Ah... Né, você posta suas makes, fotos Também posta perfume Claro que eu... Não, você posta foto dos seus ensaios Sim, claro Isso Lancei um perfume agora, né Que eu trouxe pra você, inclusive Exatamente Vai ter a review Ah, que coisa boa Que você vai reagir Depende Vai ter a review Não sei quantos seus views no TikTok Não, são altíssimas Estou muito em alta agora Ah, imagino Estou no melhor momento Da melhor fase da minha vida Você considera isso a melhor fase? Eu considero sim Tudo bem Você não considera? Ah, eu preferia quando você tava no multishow Ai, amiga Às vezes... O que que aconteceu? Você quer conversar? Agora não É que às vezes a gente também se... Sabe, se rebaixa o nível, né Às vezes isso acontece Também sai de lá, amiga Atingiu, né O ponto que você quer, sabe Também Não, mas... Eu, assim, na verdade Eu não aceitei muita coisa Passar por muita coisa Mas que hoje eu também me arrependo Um pouco Não vou mentir pra você Aham Sabe, às vezes era melhor ter passado Pra não passar outras coisas Que ninguém vê Entendi Pelo menos alguém via ali, entendeu Alguém sabia, né O que que mudou, então Da GK pra humorista Pra GK fashionista? Ah, eu acho que hoje Eu consigo mostrar os dois lados, sabe Porque eu acho que... É... Não dá pra responder você sério Se você sempre fica rindo, tá Tá bom, desculpa Mas eu acho que... É... As pessoas gostam muito De ver bastidores, né E eu mostro muito Os bastidores, assim Da minha, do meu jeito mesmo É... Bem humorado Do meu jeito dia a dia As coisas que dão errado também Porque menina Eu jurava que semana de moda Era só aquele glamour E é uma loucura, tá Então pra que que você vai? Se você não quer nem ser uma hit girl? Bem pensado, blogueirinha Mas é que eu recebo Tantos convites importantes, sabe É, então Você contratou alguém Pra te convidar No início, pelo menos, né Não Como que foi surgindo, então Os convites pra você? Ah, na verdade Surgiu de uma forma Bem inusitada Porque É... Eu Estava num belo dia E eu recebi um e-mail Da Foundation Da Rote Couture Você sabe o que é Rote Couture? É óbvio que eu sei, né Então Fala o que é um pouco Uma das maiores, inclusive Maiores o quê? Eu, hein Rote Couture Cultura quente Pra começar por aí, né Não, é Rote Ah, Rote? É Ah, tá Então agora você sabe, né Você quer outra coisa já É, entendi Nossa, enfim Aí pode continuar Então você não sabe Até porque quem faz a pergunta sou eu Ah, tudo bem E aí eu recebi um e-mail da Foundation Da Rote Couture Que pra você que não sabe É da alta costura, né Sim, sim Que são desfiles de roupas mais exclusivas Que são feitas sobre medida, né Então assim, eles pegam essas medidas E fazem um vestido único pra você E quando eu recebi Eu achei que era o quê, né Fake Porque eu disse assim Onde é que esse povo, né Tanta gente pra chamar, né Vai me chamar E você já se vestia bem ou não? Você ainda se vestia mal nessa época? Ah, depende do que você chama de bem, né Não É, não Então, eu, né Já tava começando aí Com esse caminho na moda Né, bem apedrejado Inclusive É, mas Sendo introduzida ainda nesse mercado Exato, né Jogada do penhasco nesse mercado Sim Mas Encontrei o Whindersson lá, menina Inclusive Foi uma loucura É Não podia falar? Tudo bem Não, pode falar do Whindersson Pode falar do Whindersson É, inclusive E aí Quando eles me chamaram Eu não sabia o que fazer Eu nunca tinha feito semana de moda E tudo mais E eles gostaram do meu trabalho E no final da semana de moda Eu fiquei em quarto lugar Né Da que levou mais relevância Pra semana de moda Perdendo apenas para Kylie Jenner Sim, perdeu Perdeu É É nisso que a gente foca E eu vou ser que não chegou nem perto Mas eu também fui pra semana de moda Foi? Não, eu fui pra semana, amiga Eu passei a semana de moda de Paris lá Ah Eu não vi Não, é A pessoa, ela vai se ela quiser Compre a passagem Passar a semana, todo mundo passa Tá Entendeu? Entendi Agora o negócio Você não tem você em Paris? Eu nunca vi foto nem nada Não, tem foto sim Isso eu te garanto Ah, na torre, né Depois você vai mandar um monte É, ué Você fez aquela montagem no CapCut? Não fiz montagem nenhuma não, tá? Ah, tudo bem E eu fui convidada também Fui de graça Diferente de você que paga a passagem Você sabe se eu pago a passagem? Ah, não pago a passagem? Entendo com que dinheiro, então? Ah, amor Você não viu meu poblinalatano, meu feed? Vi Vi o seu poblinalatano Que bom que você entendeu Mas só um também Não vem mais que isso Então eu não renovou o contrato, né? Ou renovei, né? Porque desde o ano passado que eu tô com eles Ainda? Uhum Ai, que bom, de quem? Que bom, fico feliz com você De quem? Acho que você tá, né? Acho que você pegou a referência de outra apresentadora Achei que você ia ser no mínimo original do seu programa Ah, é que se pegou tanto pra mim, sabe? Foi tão marcante Marcou muito a minha infância Ficou trend no Twitter, né? Foi, foi Foi muito bom Inclusive, eu adoro esse nome Às vezes até eu me chamo de de quem? Sério, você olha no espelho No espelho Você olha no espelho e diz de quem? Sim Ó, você passou de estranha Porque você, na época que você tava com a Balenciaga Você era estranha E depois, agora, tá bonita O que que mudou isso? Qual o cancelamento que foi? Ah Porque você mudou do nada, né? O da Balenciaga, o meu Tem vários, né? Na sequência Então, foi um cancelamento que te mudou, assim Tipo, de De aparência Ah, na verdade, né? Eu tirei 3 litros de ácido alurônico Que tinha no meu rosto, né? Que, assim, eu tinha um pouco de distorção de imagem E... Ah, você hoje acha que foi Era a distorção de imagem que você tinha? Com certeza Você não viu minhas fotos antes? Vi, mas é a trend, né? Da época, sabe? Trend de quê? Ué, ter lábios carnudos e grandes Não, meu carnudo é uma coisa, né? Aquilo ali era... Salsicha é outra E aí, eu retirei vários ácidos alurônicos que tinham no meu rosto Assim, eu achei que ia ficar com a autoestima mais baixa Mas, sou o contrário Eu me sinto muito melhor hoje, né? Inclusive, não teria feito muitos procedimentos que eu fiz Porque, às vezes, eu acho que a gente perde a mão mesmo Nessa coisa de sempre buscar o melhor, o melhor, o melhor E se comparar, entendeu? Por isso que você falou da comparação Então, hoje, eu tento não ficar me comparando Sim Porque é legal a gente fazer o nosso trabalho E as pessoas gostarem do que a gente faz, né? E não do que outra pessoa tá fazendo e a gente tá copiando Então, quando você colocou boca Foi também se comparando a alguém, né? Sim, com certeza A quem? Ah, as Kardashians, por exemplo Você coloca toda a culpa nelas? Não, eu não coloco a culpa nelas Ah, não? Mas é que nelas ficou bonito E em mim não ficou tanto E eu achava que eu ia ficar tão bonita quanto Mas... Sim E como é que foi o processo? De retirada? É, né? Ah, ele aplica um hialuronidase Aí vai pro corpo? Eu pensei que tirasse Ainda mais no teu caso Que ele pegava, assim, um tubo, assim, de seringa Não, bom, isso aí é lipo, que chama Não, pra retirar, entendeu? Não, ele só aplica aqui, ó Uma injeçãozinha com ácido Que se chama hialuronidase E aí, ele derrete o hialurônico e sai E quem foi que pagou? Foi permuta? Permuta? Foi permuta? Foi Assim como suas viagens também Tipo, pra Paris É tudo na permuta Não, algumas coisas não são na permuta É porque eu queria saber Pra quem tá querendo se introduzir nesse mercado, né? É um mercado muito caro? Pra você se introduzir? É um mercado caro, sim Mas eu acho que tem muitas pessoas Que também podem entrar nesse mercado Usando criatividade E eu acho que essa… Também tem o second hand Que tá vindo com tudo, né? Porque as pessoas têm essa coisa de Ai, brechó tem energia pesada Amor, quem tem energia pesada é você, tá? Porque não é o brechó Brechó não tem nada a ver Então, assim, eu mesma adoro comprar em brechó Acho que tem coisas únicas E coisas que você não vai encontrar nunca mais Né? Porque são coleções que foram muito únicas E que só foram lançadas naquela época Então… Mas o que você compra no brechó? Eu não gosto Você não gosta? Acho velho É? Já foi de outra pessoa, sim Ah Eu gosto Cada um que só gosta, né? Não, claro Não tô nem te criticando Só tô perguntando o que você compra no brechó Então você não é a favor da sustentabilidade? Não, eu sou super a favor da sustentabilidade Do… Agora, do brechó que não, entendeu? O meu problema é com o brechó Ah, entendi Eu querer te dar uma bolsa Você querer dar uma bolsinha Essa que você tá usando Eu vou aceitar E isso é sustentabilidade Aceitar o que outro te tem Ah, tá Então se for uma Chanel no brechó Você aceita Não Eu aceito o presente que você trouxe pra mim Que você vai me dar Ah, não O presente que eu trouxe pra você Foi um jequitinho Ah, e só? Era o que tinha, né? Foi o que você não pagou, né? É, inclusive Você nunca nem me levou o presente na farofa, né? Só pra te lembrar É meu aniversário, tá? É óbvio que eu sei Que é seu aniversário Ah Eu já te mandei sim, já Não deve ter chegado pra você Mas eu já mandei Engraçado Eu tento falar com você na farofa Tento subir no palco Engraçado Porque não sei se você observou Mas já fora eu fico bem ocupada Com aquela estrutura Você ficou bem ocupada? Uhum É, mas olha só Nesses eventos que você desfila Só tem foto Eu não desfilo Porque eu não sou modelo Não, que você não desfila Desculpa Engraçado Nesses eventos que você não desfila Só tem foto, né? Sim E você não pensa em ser modelo? Não Eu não tenho nem altura, né? Meu amor Não tenho altura Não tenho catwalk Às vezes é necessário Essa blogueirinha A gente se colocar no nosso lugar Não, mas hoje em dia Eles estão muito mais abertos a isso, sabe? É abrir o olho mesmo Que, tipo, eles estão chamando Sim Eu, tipo, não sou Eu sou, assim, um tamanho padrão, sabe? Não muito alta Mas eu sou, tipo, um tamanho E eu desfilo Pra quê? Ué, pra várias Ou de quem? Olha só Não é só as marquinhas que você conhece, não, tá? Não fica... A moda não fica se resumida só a isso, não Tem uma das marcas que você desfila Várias Não precisa Eu não tô nervosa Mas não precisa só, tipo, resumir a uma ou duas que você conhece, não Mas a gente fala só uma Não quero falar Eu quero ficar quieta Eu vim só pra ouvir Eu ainda Não é sobre mim É sobre você Você pode beber uma água? Eu tô achando você um pouco exaltada Não, é só tô falando isso, entendeu? Que é só foto que você faz Que você não desfila É E que tem muita gente por aí Que também é tão baixa quanto você Em vários sentidos E que desfila É, pois é, Canucos As oportunidades, né? Não, mas é uma coisa Você pensa futuramente? Não Você não pensa? Não Tenho vergonha Você tem vergonha de desfilar? Ah, não Tenho vergonha de O pessoal fazer aqueles vídeos Ah, nada que ela faz Presta Ai, que horror Que isso? Calma Não é assim O pessoal, eles Gostam Tanto que você tá Aí É porque tem alguém que gosta Concorda? Ah Se hoje a gente tá falando sobre isso É porque muita gente gosta Sim Com certeza E é nessas pessoas Nesses fãs Que você tem que se apegar, sabia? Sim, com certeza Não, com certeza não Às vezes não Você tem fãs? Eu tenho várias fãs Várias Ah Pelo visto Você ainda tem muito medo Do cancelamento, né? É, hoje em dia Já que você se preocupa Tanto assim com a opinião Você tem Que opinião que eu me preocupo Das pessoas que não gostarem Do seu trabalho Por exemplo Não, isso que eu comentei São memes, blogueirinha Você que surgiu de um Acho que você deveria entender melhor É, mas são memes antigos Assim, sabe? Que a gente não fica se apegando Mas hoje em dia Minha profissão é totalmente outra Entendi É porque você é um meme antigo, né? Não, super atual Atemporal Sou atemporal Nem é atual É atemporal Ah Engraçado Não vi Imagina um meme seu bombando É porque você não tem celular Então Porque esse programa Tá bombando Tanto que você tá aqui Tá? Que a gente chamou Pra bombar a sua carreira Ou pra vender Meu jequitir Não, não foi pra vender Jequitir de ninguém, não Eu, hein? Que menino insistente Nesse perfume Ué, amor Nossa senhora Tá, fala aí Do teu perfume Vai Não As notas Que seu perfume tem Laranja Sensual Floral Sensual E quem disse que laranja É sensual Ué, sente o cheiro Pra você ver Cheiro de fruta É Você tá dizendo que as frutas Não são sensuais Não tem um gosto Descreva, por favor O cheiro sensual Ai, eu acho que é um cheiro Sabe, blogueirinha Que onde você passa Você é marcante Sabe? Assim como eu Quando eu passo Deixo o meu cheiro Isso é sensual pra você? Isso é tudo que é sensual pra você Pra você sensual É o que, então? É o que te excitas Que te sobe Tudo bem Que te leva à loucura Cada um tem a sua limitação De ideias Nossa, fiquei sem resposta Ai, fiquei sem resposta Que sangue É isso que dá Entrevistar alguém inteligente, né? É E sua relação, então Com a Balenciaga Mudou? Mudou O que que mudou? Ah, não usou mais, né? Ah, foi depois, então Do cancelamento deles Que realmente você Decidiu não usar mais Sim E o que que você fez Com as suas coisas? Ah, vendi Você vendeu? Uhum Mas deve ter alguma coisa Em casa, né? Pra Ah, algumas coisas De acervo, sim Sim Não, é porque Eu tô com um trabalho Super legal, sabe? De blogueiras Que tão se Começando nesse mercado Que elas querem Que elas querem, entendeu? Que não se importa muito Muito também, assim Sabe? Tá, então você passa Você não compra mais, né? Não, não compra Não compra mais Não Mas você comprava, então? Você não ganhava? Você não ganhava? Comprava Ganhava algumas coisas Inclusive, eles mandaram Um casaco lá pra casa Com o meu nome bordado Logo quando eles foram cancelados Eu nunca mostrei Mentira E você também não usou? Não E jogou fora? Não, tá lá, né? Jogar fora com o meu nome? Todo mundo vai saber Que é meu Ué, mas se fosse Eu teria colocado fogo Com certeza Eu coloquei fogo Com certeza, blogueira Você tem bem esse perfil É o meu perfil O perfil que eu traço É esse E eu teria gravado Colocando fogo Ah, pra engajar, né? Sim No meio do programa Então foi nesse momento Que você decidiu usar a Escaparelli Ou foi um convite? Foi como? Não, eu já usava a Escaparelli antes, né? Porque era um dos meus É um dos meus artistas preferidos Então eu já tinha vontade De usar a Escaparelli Então eu já usava Só que a Balenciaga Era uma marca que realmente Tinha uma paixão, assim, muito grande Só que aí aconteceu Esse episódio que realmente É... Mas por que na época da Balenciaga Você era mais estranha E com a Escaparelli Você é mais glam? Ah, porque as roupas da Balenciaga São estranhas, né? Não tem como ser E você também se achava estranha? Ah, sim Eu acho beleza na estranheza A beleza é estranheza pra você? Não, eu acho beleza na estranheza Meu amor, interpreta a frase Ah, tá, sim Não, tô tentando te entender Calma É Porque até agora Você não teve um sorriso Aqui no programa Da sua parte Porque tem alguma palhaça Na minha frente? Não, que o programa Geralmente as pessoas Que são bonitas, né? Tipo, elas riem, entendeu? Então tá bom Elas demonstram Uma certa simpatia Um sorriso De leve, de canto de boca Então conta uma piada Não, que eu não sou humorista A humorista aqui hoje É você Ah, mas você é entrevistadora, hein? Isso, por isso que eu tô te perguntando E você me responda Ah, olha o sorrisão aqui Sim, agora sim Agora fiquei mais contente Eu, hein Agora a gente vai Agora vamos entrar Nesses assuntos De cirurgia plástica Viu como as coisas Uma coisa leva a outra? Sim Sorriso Cirurgia plástica Sim, já podemos começar Por ele, inclusive Quantas você fez? Por que nos aterar números? Não é mesmo? Mas você tem? O quê? Você sabe o número Que você fez de cirurgia? Ah, nunca parei pra contar, não Não? Não É uma coisa assim Corriqueira, assim Pra você Não, não é corriqueira, não Mas assim, ah Fiz Quantas de um ano, assim? Ah, não Dez? Não, uma por ano, né? Uma por ano? É Ninguém Vou tomar dez anestesias por ano Teve também harmonização, né? Sim, muitas Dente Sim, leve contato Nariz Nariz, inoplastia Lifting Facial Sim Boca Seis Boca, preenchimento Despreenchimento Modelação E dessas você só se arrependeu da boca, né? No caso Não, porque eu tirei do malar também Tirei do queixo, né? Tava aquela coisa meio Não, que você se arrependeu de ter feito Que aí você, né? Tipo, já que você fez boca Você retirou, né? Sim Que você se arrependeu Só foi a boca também Não, e o malar também E o queixo também Não, que você se arrependeu De fazer o malar também? Também Porque tava quadrada a minha cara Ah, então não foi sua boca Que você fez? Não, eu tirei o malar Você não acompanha, né? Meus stories Não E nem estudou sobre a sua entrevistada, né? Ah, mas tudo bem Mas eu postei quando eu tirei o malar Que é essa região daqui Explicando, né? Que você não deve saber Que é essa região daqui Eu sei sim que é malar, tá? É a região daqui Eu hein, eu sei E aí eu retirei o malar Aham Sim E o queixo, né? Que tava já Aham, sim, sim Tava uma coisa meio Thanos, assim Ah, não acho que deu tanta diferença assim Ah, então você acha que eu tô… Mas você retirou o malar? Não, eu retirei o preenchimento no malar Não, sim, isso que eu perguntei É Não, no malar No malar, isso É Você viu que eu coloquei aqui Você viu que eu percebi Não é que eu não vi que deu tanta diferença assim Tava muito quadrado? Tava Mas você, tipo, que chegou nesse… É, você se olhando no espelho Olha, tá muito Foi assim que você decidiu Sim Você acha que tava demais? Eu achei Você não achava? Não, pra mim uma cirurgia estética assim É tão… Sabe, eu gosto Ah, entendi É que eu fico bem, não adianta Ah, claro Eu sei dosar bem certinho também, né Ah, entendi Eu não, eu exagerava Ó Essa boneca aqui que eu sou Tá bem dosado O que eu fiz? Tem vários tipos de boneca, né, blogueirinha? Se você tava mirando, sei lá Você também queria tirar o silicone Sim Não tirou Ah, não Por quê? Tem que ter um porquê pra tudo? Tudo tem que ter um porquê É, às vezes não tem A minha vida, tudo tem um porquê É? É Também fala o porquê desse look Por quê? Ah Porque eu queria causar um desconforto, ó Essa coleção dela é isso, né Desconforto Ah E esse aqui é o desconforto de verão, né Porque, tipo, acho que é o aparelho do verão, sabe Ah, entendi Ela fez pra mim esse aqui Entendi Entendeu? Entendi Você não desfilou assim, né Não Eu nem desfilei Eu já falei isso umas quatro minutos aqui nesse programa Ah, é, você não desfila, né Você só foto Não E vídeo, às vezes Foto e vídeo, assim Porque ela Ela que quer assim Foto e vídeo só Não, às vezes é que falta conteúdo mesmo, né Ah, sim E suas cirurgias Foi permuta Ou você também pagou por elas? Ah, algumas eu paguei E a maioria permuta, né Principalmente depois que eu conheci A JK Sim, sim A JK é a mais conceituada Hoje no mercado, né Sempre eu te vejo lá, né Toda hora Todo dia lá Eu quase moro lá, né Porque toda hora eu tô fazendo uma coisinha, sabe Toda hora eu quero mudar Ah Entendeu Entendi Mas por que você quer mudar Você não tá satisfeita? Achei que você era uma boneca É que quem faz a pergunta sou eu Tudo bem Entendeu? E você O que você mais acha que quer mudar no seu corfinho? Ah, atualmente nada Nada? Não Nada? Não Então já atingiu o seu nível de beleza Tipo, maior Que você acha? Não, eu não atingi o meu nível de beleza maior Até porque você não tá olhando pra uma Gisele Bint Né, meu amor? Mas eu tô satisfeita comigo mesma Eu sei muito bem o que eu tô olhando Não precisa me pontuar Eu também sei o que eu tô olhando Eu sei aonde e pra quem eu tô olhando, tá? Entendi Sim, com certeza Vamos agora, então, sair desse assuntinho Que eu senti um pouquinho mais incomodada, né Quando a gente fala sobre beleza Ah Né, não sei se é uma coisa a mais da minha cabeça mesmo Pode ser Você fica muito incomodada quando fala sobre beleza? Não, eu não Você fica É porque você não é referência, né Eu não sou referência? Você que tava com medo aí do povo Que o povo vai comentar se você falar que é uma 8 girl Eu sou uma 8 girl E eu falo sem medo Eu sou uma 8 girl O que importa, né É a gente Se empoderar das palavras Até de quem nós somos Com certeza, né Sabe? Primeiro a gente começa, né Assumindo, falando Eu gostaria que você olhasse pra câmera E dissesse o que você é Eu sou a GK E o que você quer ser? O que Deus escolher pra mim Ah, mas você pode também dar uma ajudada Pô, Deus, eu quero É, né Aí no caso, eu quero Não sei, contracenar com o Brad Pitt Não sei, dar um beijo no Leonardo DiCaprio Alguma coisa assim Sim Né Então você já Tô sentindo que você já quer Te sair um pouco Desse lado da moda E pro seu lado atriz mesmo, né Ah, eu acho que eu quero os dois, né Um não exclui o outro Mas aqui é Entendeu? Numa entrevista é Sabe? É que você se limita A gente começa A falar uma coisa Uma coisa, outra coisa Entende? Você se limita a só uma coisa Porque eu não me limito Eu tô aberta a novas possibilidades É, eu não me limito também a nada não Milito, que eu sou militante Ah, entendi Agora limitar, não Engraçado É porque você acabou de se limitar, né Então Vamos falar de uma coisa boa agora? Vamos Uma coisa a mais? Vamos Vamos Um fato de família Vamos Eu acho que agora você vai se abrir Até um sorriso de você Ah Família é tudo, né Família é tudo, né E como que anda a sua relação com a sua família? Ah, muito boa Graças a Deus, né Minha mãe é maravilhosa Meu irmão não gosta de aparecer Por isso que as pessoas acham que ele não existe Mas ele existe sim É que ele só não gosta de aparecer Tá lá no computador dele Fazendo as coisinhas dele E tá tudo bem Você dá muito presente pra eles? Sim O quê? Ah, carro Né, eu dei um carro pra minha mãe Claro É Meu irmão sempre me pede essas coisas Ah, Playstation, não sei o quê Essas coisas aí Um carro Ele não pede? Não, não me pediu, acredita? Ele tem quantos anos? É, 28 28? Uhum Ele não pede carro? Não, ele tem o carro dele Ah, sim Ele comprou com o trabalho dele Ih, calma Eu Que coisa Eu e eu dou vários presentes também Ah, é? Quais? Carro, casa Pra quem? Você nunca postou? Pra dar engajamento? É que eu tenho um pai só, né Então Não, desculpa É ele que eu dou as coisas pra ele Porque ele tem uma porcentagem Meu pai Rafa Você conhece ele Ele tem uma porcentagem De coisa É meu paizinho Meu daddy Ele é meu pai Entendeu? Então ele já tem uma porcentagem De tudo que eu ganho já Eu acho que isso pra ele Ele já tá muito satisfeito, né Tu não acha? Ah, depende de quanto você ganha, né Ah, eu ganho bem Você ganha bem? Ganha? Hoje você sustenta Então, tipo Né, a sua família, né Sim, sim Sim, quanto que você ganha? Ah, depende Você é mais ganho Ou você é mais gasta? Mais ganho Mais ganho? É Quanto? Na faixa, sim Ah, pode falar em dólar Em dólar? É Você ganha em dólar? Às vezes O que que você ganha em dólar? Ah, quando eu faço Campanha internacional Eita, você faz campanha internacional? Faça Acabei de fazer uma Pra Algo Boss Pra Algo Boss? Uhum Quem te arrumou esses contatos Pra você fazer campanha internacional? Ué, chegou no meu e-mail E eu respondi Em inglês? Sim Pra isso que eu tô estudando Não, sim Em inglês, sim Mas agora a campanha Chegar até você Eu não vi porquê Então você discute Com o pessoal da Algo Boss Sim, não Não vou discutir com eles Você acha que eu não posso Ser associada a uma marca assim? Não, eu nunca falei isso De você ser associada Ah, porque ficou intrínseco Ficou intrínseco? É Pra mim não ficou intrínseco Pra mim foi bem Pra mim ficou E qual que é o antônimo De intrínseco? O que que é intrínseco? Só pra pontuar aqui O que que é intrínseco? Você tá aprendendo várias coisas Hoje eu tô aprendendo tanta coisa Gente, tá sendo uma aula pra mim hoje Fica mais uma aula pra mim O que que é intrínseco? GK E seu apelido, GK? Vamos mudar de assunto, né? Ah, tá GK ou de quem? GK Tá GK é porque meu nome é Jéssica Kayane Não, isso eu sei Mas quem deu? Ah, foi um amigo meu Anos atrás Que ele falava que meu nome Era tenebroso E aí ele falou assim Nossa, esse nome é horrível Eu não sei como Alguém te chama por esse nome Então eu vou abreviar Vou colocar GK E aí ficou GK E aí quando eu fui criar o canal Essas coisas Eu falei Ah, coloca GK Que é um nome curto E que Enfim, ninguém vai ter, né? E aí deu certo Tá aí até hoje GK Já é mirando na carreira internacional GK não, né? Aí você vai mudar pra Kayane, né? Não, vou continuar sendo GK Vai ser continuação de GK? É Você acha que vende GK? Eu acho Tá vendendo até agora Sim Mas assim, pra uma atriz Você acha que GK Não fica muito Porque lá fora Eles não vão entender, né? Você vai ter Primeiro que vai ter que colocar o hífen GK Concorda? Concordo Mas o que você sugere? Colocar o hífen Que foi o que eu falei agora É uma ideia minha Então vai ficar G with Kay? É Não acha legal? Não Jay-Z Ai, querida Eu sou muito inteligente Ai Ai, eu estudo mercado Jay-Z GK GK Então, já é o GK Não precisa Não, mas não tem hífen Tá bom, então vou colocar o hífen É isso que eu tô falando Mas aí vai ser continuar chamando GK É, mas agora com o hífen GK com o hífen, entendeu? Ah, entendi Uau Criativa Ué, mas pro pessoal de lá de fora Sabe? Ou só jazz, né? Campanha internacional, né? Você vai vir pra uma era Vai vir pra uma mudança de imagem Ou não? Ou só jazz Jazz? Uhum Ah, mas muito comum lá fora jazz, né? É Então GK com o hífen É Um sucesso, não concorda? Hum Vou gravar até essa entrevista E um dia quando eu estiver recebendo o Oscar Né? Ai, olha Vai ser tudo Vai ser tudo Você já tem algum contato assim? Pra fazer filme, alguma coisa? Não Não? Não É só estudo mesmo lá fora? É E o que der Ah, mas aí Pelo menos Tipo, você tá estudando lá fora Ou tá estudando aqui? Então Eu tô estudando aqui Vou fazer um curso lá fora Cursinho? Eu não diminuiria assim, né? A arte ao diminutivo Mas É um curso, né? Um começo Especialização É, teatro Um curso de teatro Ah, um curso de teatro? Hum Quanto tempo? É, por enquanto um mês Que é a única vaga que eu tenho na minha agenda Aqui no Brasil você estudou aonde? É, Wolf Maia Eu já sabia já É que você já me contou isso uma vez Entendeu? Eu também fiz Wolf Quando? Ah, você não lembra quando você me contou? Não, eu tô falando quando você fez Wolf Ah, quando você fez Quando eu fiz Wolf? Aham Eu fiz então, né? Eu sou essa menina Eu sou jovem ainda, então Né? Eu fiz anos de Wolf Ah E foi em Quantos? Foi em 2000 e Quantos anos você fez de Wolf? Não precisa Tipo, datar assim, sabe? Eu acho que fica Não, só pra Você fez quanto tempo de Wolf, querida? Ah Quando você me responder Eu te respondo Eu fiz mais que você Quem sabe, né? E o programa é meu Quem tem que responder é você, não é eu? Ah, entendi Se aparecer alguém aí do Wolf Falando nos comentários, né? Eu falo isso todas as vezes Que eu fiz Wolf Eu fiz Wolf mesmo Pior que eu fiz mesmo, Wolf Tá bom Antes da pandemia eu fiz Wolf Pior por quê? Você acha pior o que eu sei lá? Não, eu não acho pior, não Eu acho incrível, tá? Tanto que eu sou essa menina aqui, ó Super talentosa Ah, sim Tem um programa Não, no Multishow, né? Já teve Já você, querida, você também, né? Você fez Wolf, também já foi pro Multishow Olha como a gente tá tão conectada, né? Dois ícones fashionistas aqui Falando, conversando agora Né? Mas eu continuo no Multishow, né? Minha festa foi transmitida por lá É E foi um sucesso, né? Sim Foi um sucesso Sim Então, é isso, né? Às vezes não tem muito o que falar Uhum Não tem muito o que conversar, então, né? Vou pular esse assunto, sabe? Bom, se é algo que causa incômodo em você, pode pular Não, é mais em você, né? Você não tá falando tanto, então, tipo É isso, eu acho que agora vai abrir um sorriso tão natural em você Eu tô sentindo que agora vem Um sorriso muito natural Namoro, amor de namoro Né, de quem? Falar um pouquinho de sua namorada, né? Que agora você só fala dele, né, nos stories Parece que tem essas meninas que começaram a namorar agora, sabe, gente? Sim, mas eu sou elas Então Sabe? E eu estou cumprindo todas as etapas de namoro Não é contratual, não, né? Não, queria que fosse Sempre é bom retabilizar Você já fez o vídeo de tag? Não, né? Ainda não Não, ainda não, porque ele não gosta Ah Ele não gosta de aparecer O que ele faz? Ele é empresário Empresário? É Nossa, de que empresa? Ah É de perfume, não, né? Não Nossa, empresário Agora você só conhece empresário, né? Sim Como você conheceu ele? Eu conheci ele na farofa Ah lá, gente, o sorrisinho veio Vocês viram que a automática veio, né? Automaticamente Na farofa? Você convidou ele pra farofa? Não, eu não convidei ele É... Um amigo meu Insistiu muito pra ele ir E aí eu falei assim Ah, tudo bem, né? Vamos lá, vamos dar essa... Né? Vamos chamar Mas, tipo, o seu amigo pediu pra você convidar ele? Sim Mas você não tava mal intencionado, eu já tava? Não, eu não tava Porque esse meu amigo falou que era muito amigo dele e tudo mais Deu aquela convencida Eu falei, tá bom, pode vir Aí foi ele e o irmão dele Tem um irmão, tá? Blogueirinha Tem irmão, sim Tem, tá solteiro Sim, sim, sim E aí, quando... Segundo ele, tá? Não tô falando de mim Ele disse que aí gostou de mim, na farofa e tudo mais Só que eu não fiquei com ele Porque eu tinha feito uma promessa na farofa Que eu não ia mais ficar com ninguém na festa Porque toda vez que eu ficava com alguém Eu, tipo, ficava... Me apaixonava por esse alguém Isso foi nessa última farofa, né? Sim E aí eu sempre me apaixonava por alguém Sempre... E nunca dava certo E aí, não fiquei com ele Passou Quando foi na sexta-feira, menina Pós-farofa Esse menino pegou um jatinho Veio aqui só pra jantar comigo Que isso! Então ele é rico Ah Ele é um empresário rico, então Não tem um jatinho Ah E aí a gente jantou E eu não fiquei com ele Nossa, gente, que trabalhão, né? Ah Tadinho do menino, né? Ele pegou um jatinho É E aí... Ah, não fez muita diferença pra ele, né, blogueirinha? Não, total, é, né? Mas é mais o trabalho de sair de casa mesmo, que eu tô falando Ah, entendi Sabe? De colocar uma roupa pra te vir, entendeu? É, mas foi trabalho pra mim também Por que foi trabalho? Ah, porque eu tenho que fazer maquiagem, essas coisas, né? Gastar um look Hum Né? Aí você usou esses looks estranhos que você usa? Não, né? Não Bem sensual É, bem... Fui bem sensual E aí, é... Passou, e aí na próxima semana... Mas foi um lugar público que vocês foram? Sim É? Foi Restaurante assim Aham E... E aí na outra semana a gente se encontrou e ficou aí até hoje Então, tipo... Desse dia que vocês se viram pra céu pra jantar Vocês continuaram conversando durante uma semana? Aham E o que você falou com ele? Ah, sobre tudo, sobre a vida, sobre coisas que a gente tem em comum Você é chata? Não Não? Não Você acha legal? Aham Então fala mais coisas que você conversou com ele, que a gente vê se você é legal Ah, a gente conversou sobre nossos gostos em comum, viagens, o que a gente queria fazer juntos Tanto é que a gente viajou agora pra Itália, foi maravilhoso Você já mostrou ele? Já falou quem é? Já 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 Ah, eu não vi essa parte É que eu não marco, né, meu amor? Ah Né? Só tem foto com óculos Aham Né? Não quer mostrar Não, não quero Por quê? É uma parte mais de uma insegurança sua? Não, é porque eu não quero mesmo Por quê? Não quero deixar ninguém careca Não, claro E não é nem a intenção também de alguém Não, não, não Até porque ele também tem irmão E solteiro, né? É Então pronto E tá aí, tá Pra quem quiser São até parecidos Ele tem quantos anos, ele? Ele tem 25 Ah, ele é mais novo que você? Como você sabe, blogueirinha? Você acabou de falar que tem 28, né? Não, 22 Não, você não falou que tinha 22, não Você não veio, não Você não tem 22, não Porque eu não tenho cara de 22? Não, amiga, não 22 é ir muito lá embaixo Tá, 24, então Ai, não Então, Botox não tá fazendo efeito nenhum Se ele tem 25 Se ele tem 25 Você pode falar que você tem 27 28 Tá, 27, então Né, que você tem 30 É, não Uma vergonha pra ninguém, não Não, não é Mas Até porque você, tipo Se ele já é empresário com 25 Você demorou muito, ó Pra ser Você é sua própria empresária hoje ou não? Sim Sim? Então você que lê seus contratos Não, tem um advogado, né? Ah, tá Você que recebe seus contratos, né? Então você, bem ou mal Ainda trabalha naquele Naquele universo É Qual que é o nome, gente? Pelo menos que eu não sei É o work office, né? Work office Work office É, né? Coffee Coloca o café Então é um universo ainda Que tem pra parar Home office Ai Nesse universo Então você se separa ainda numa mesa, né? Pra ficar ali digitando, né? Você tem isso, né? Sim É que eu realmente Eu sou uma artista Moldada Pra não fazer esse tipo de coisa Ah, então quer dizer Que não é sua real personalidade Que você mostra? É moldado? E olha Que eu nem me mostro Na frente de um computador, não Nem faço essa questão Sabe? Nem gosto Entendi Minhas reuniões, por exemplo Eu faço deitada Eu faço minhas reuniões deitada E nem ligar a câmera Aí às vezes tem gente Que tipo, fica Nossa, gente Ela tá deitada Então, gente Qual o problema? Aí depois que Ah, tá Esse pessoal Eles ficam trabalhando sentado Eu não, entendeu? E nem liga a câmera Até por mim O pior é que eu ligo Ai, gente Ai, eu vou ficar com calor O pior é que eu ligo Eu não entendo Por que que tá todo mundo sentado Só eu deitada Mas é que É, meu trabalho é assim Você faz deitada Nas suas reuniões? Não Enfim, é que eu me perdi Aqui no assunto Mas só voltando É pra pontuar Entendo que você demorou A ser sua própria empresária Ele já tem Ele com 25 Ele já é empresário, né? É, que bom, né? Que bom Eu toso por ele E não tem, tipo Muita diferença, assim, não De pensamentos Ele por ter a mesma idade Que a minha Então a gente ser Essa pessoa mais jovem Né? Não, porque ele é Ele é bem cabeça, assim Ele já assumiu Muitas responsabilidades Desde jovem Então ele é Um garoto super Centrado, assim Trabalhador Ele é maravilhoso Sim, sim Alguém que realmente Está à minha altura Nossa Colocando ele lá em cima A sua altura Nossa Colocou ele muito Lá em cima A sua altura Mas é que, tipo Ele tá muito lá em cima Agora Não aceito menos Do que eu mereço Né, blogueira Menos do que você merece Sim, sim, sim E o que mais, assim Vocês têm em comum? Já aceitei muito Já aceitei até hoje Muito do que Muito mais Muito menos Do que você merece Aceitei até Encontrar esse Por muito menos Você já foi muito infeliz Bem menos Por muito menos Já foi muito infeliz Muito É por isso também Que você não quer expor Sabe? Com um pouco de receio De Ai, se não der certo Eu também não falei muito Sobre ele Ou você tá esperando O momento certo Não, na verdade Não é isso É porque ele não gosta O trabalho dele Não tem nada a ver Assim Ele tem uma rotina normal Então, assim Ele não gosta mesmo De expulsão Então eu não vou ficar Você não acha estranho? Poxa, ele tem 25 anos Ele não quer se expor Não quer ser gamer Não quer ser blogueiro Entende? Mandei meus advogados Jogarem, né? Receita federal Seja criminal Por enquanto é tudo certo Mas você não acha isso estranho? Alguém, tipo, com 25 anos Não querer entrar no nosso universo? Não, né? Tem pessoas que vivem bem Então... Não, não entendi Você vive bem, blogueira? Não, tem pessoas que vivem bem Sem estar no nosso universo? Sim E tem pessoas que vivem bem E tem pessoas que vivem bem E tem pessoas que vivem estando no nosso universo E como que é viver bem Sem estar no nosso universo? Já que vocês estão compartilhando Existem várias formas de viver, né, blogueira? E não entendi Porque você remete Viver bem A estar no nosso universo As pessoas podem viver bem Em outros universos Cite um Ah Entende? É isso que eu tô falando Sabe? É Esse pontinho Que eu tô falando Que eu quero chegar Sabe? É isso E o que vocês compartilham Então de diferente Tipo, ai Eu me apaixonei nele Por isso Ah, porque ele é uma pessoa carinhosa Ele é Ele me respeita muito Ele me trata como uma princesa Sempre faz o café da manhã pra mim É... Ah, entre outras coisas Que ficam na intimidade da gente, né Ah... Não vai compartilhar? Pra quê? Cada casal tem a sua, né Intimidade Às vezes não, né É Você gosta? Ah, que você nunca teve de casal, né Não, nunca tive Ah Quando você tiver, aí você pode se pôr Ah, mas eu queria saber um pouquinho como que é Hum... Qual parte você quer saber? O que vocês conversam Sabe? Essas coisinhas Ah, sobre tudo, né Mas você chega pra ele num dia estressante também Desabafar com ele o que aconteceu Sim, claro E aí, o que ele fala pra você? Sempre me dá força Né, me coloca lá pra cima Fala que isso vai passar Aí você não chega pra ele e fala Mas você não conhece a Tássia? Você não conhece a Cami? Você não conhece ela? Já você queria falar isso pra mim? Você não chega e dá um berro com ele pra falar isso? Hoje eu falei que ia vir no programa da Blogueirinha Ele conhece a Blogueirinha? Não Não conheço, não Sério, não conheço mesmo, não Ele nem falou nada, né Não, ele falou Ele falou em que canal passa Aí tu falou em que canal passa pra ele? Qual que é o canal que passa? Eu falei que Fala, por favor, qual canal passa Não, eu falei que quando sair a entrevista ele vai poder ver Esse menino não vai ver essa entrevista Nossa, eu vou caçar esse garoto agora, hein Que eu vou mandar esse link dessa entrevista pra ele Ele vai ver Ele vai ter que ver essa entrevista Não sei se ele vai ter tempo, Blogueirinha Ele tem que ver, de que é, em sério Por favor, mostra pra ele a entrevista Eu só quero que ele veja Só pra ver se eu atingi esse público dos empresários Entendi Mas o Boca de Zero Nova ele conhece Boca de Zero Nova? O que que é isso? É um influenciador Ah, tá Luva de Pedreiro Ah, sim Ah, sim Mas eu quero também atingir esse público, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com ele É o Vitor da Tainá Que é game Sim, sim, sim É, ele não conhece tanta gente assim, né Tipo, o pessoal Os tops dos tops Ele então não conhece tanto Mas ele tinha bastante engajamento, né Blogueira É, né Mas não chegou, tipo Se ele tá, né É meio que isso, sabe? Enfim Você já conhece até a família dele, né? Sim, sim E como que é? Ai, maravilhosa Como que foi conhecer a família dele? Nossa, eu fiquei super nervosa E eu conheci a família dele Foi assim Ele veio me buscar, né A gente tava de helicóptero Ah, você não sabe andar sozinha Sei, mas ele não pode fazer a gentileza de ir e me buscar? Claro, ele é um querido, ele E aí, eu achava que a gente ia direto pra casa dele Ele te buscou como? De helicóptero De helicóptero, ah, sim E aí, eu achava que a gente ia direto pra casa dele E aí, ele parou pra pegar os pais dele E os pais dele entraram Você não esperava? Não Não? Nossa, ele já jogou assim pra você E você que se vire na hora Não, eu que me vire Será que foi uma forma até dele ver como você ia também Tipo, como você ia se sair, né Pegar de surpresa Quem sabe E aí, a mãe dele entrou, chiquérrima Sentou do meu lado Pai na frente E eu ia falar de quê, blogueirinha? E aí, como é que foi? Ah, eu fiquei super nervosa, né E quem puxou o assunto? Foi ele? Foi você? Foi ela? Ah, foi ela Foi ela? Foi Colocou logo uma Kelly do meu lado Sim Sim Sim, pra mostrar quem é Aí tu pegou essa sua pochetezinha Colocou debaixo do braço Você tava bem arrumada? Tava maquiada ou não? Não Tava tipo assim Ai, moletom Acabei de acordar Chinelo, meia Tava com a sua coleção ainda Tava com a sua coleção Tava com a sua coleção E aí A mãe dele falando baixo, né E eu É que a gente fala baixo É, sabe o meu tom de voz, né É, sei A gente fala baixo Mas a mãe dele é maravilhosa Graças a Deus Me recebeu super bem O pai dele, incrível também A mãe dele me manda vários presentes É uma sogra maravilhosa Sim, o que ele até Foi até bom você entrar nesse assunto É que o pessoal da Dia Eles colocam muito alto o microfone Mas a gente fala super baixo, né Não, super É que aqui eles colocam alto o microfone mesmo Mas podem até abaixar o volume Sim Pode até mudar Pode De tão baixo que a gente fala Sim Né, que a gente fala super baixinho E aí, com o pai Você achou que, tipo Teve mais liberdade logo de cara com quem, assim De conversar Ah, eu acho que com os dois Porque são assuntos diferentes, né A mãe dele ama decoração Ama coisas chiques Sim Sabe, a mãe dele é super educada Sim Sabe, ela sabe até os talheres Eu não sei Faca, garfo Não, amo montar o talher Você sabe como come Quando tem aquele monte de talher na mesa Sim Você sabe? É que a gente começa de fora pra dentro Ah, quem tu falou isso, Blogueirinha? Ah, e a gente que é assim que fala baixo Ah, a gente que fala baixo, querida A gente que fala baixo A gente sabe que é de fora pra dentro Entendi Aí ela monta a mesa Aquela mesa posta E todos os dias ela tem Um jogo americano diferente Sério? Sim E assim, foi um jantar Foi almoço ou jantar? Jantar, né Foi almoço Almoço E jantar Foi só pra você que fizeram o almoço? E ela foi e te explicou que ela ficou Ela viu, né Que tu não sabia comer Que tu comia com a mão Aí você foi Aí eu já joguei aquela Ai, gosto de coisa simples Vai que ela metesse um Tô de dieta Não quero nem comer Não Vai que ela metesse um escagol lá Sei lá o quê Total Uma trufa Aí ela serviu o quê? Ah Normal, assim Tu nem sabe o nome, né Da comida Só comeu Comeu pouco, né Não comeu muito de ganada, não Não, não, não Comi em casa antes Comeu pouco Não, mas os pais deles são super maravilhosos E aí o meu sogro também é maravilhoso Nossa, assim Eles me adoram Eu amo estar com eles sempre Aí você já viu mais de uma vez, então Várias vezes A gente se vê quase todo fim de semana Ele que vem te buscar Ou você agora vai sozinha Já aprendeu o caminho Não, agora eu vou Aprendi o caminho já Sim, sim Sim Até porque também Há já combustível, né Pra ficar te buscando toda hora Ele não é daqui de São Paulo Não, de Minas De Minas É Sim, total E aí vocês ficam Lá na casa deles mesmo? É Sim Assim, cá entre nós Você já tá pensando em casamento? Sim Sério? Sim Você até o quê? Um mês? Não Desde dezembro, né Que a gente Tá junto Mas que oficializaram o namoro Ah, vai fazer quatro meses Vai fazer quatro meses Aham Você não acha muito rápido, não? Não Por quê? Ah, porque eu quero Não Não, não Não, não Amor, botou o anel no dedo Eu já tô casando Mas eu sou Tiffany Mas você não Ele já te deu algum presente assim? Tiffany Ah, não Não, né É, vai com calma, né Até porque você também é super empoderada Você pode presentear ele também Sim, sim Pra não ficar muito, né Ah, mas eu menino Porque o menino já vai te buscar de jatinho Você quer mais o quê? Ah, mas eu menino presenteio, né Foi um presente, né O convite pra farofa Se você pensar bem assim A mulher comprou por 80 mil reais Por 80 mil reais Olha só o presentão Inclusive, ela tava aí, tá Se quiser fecha uma publi Aproveita agora, publi Sei que você tá precisando Se quiser um convite pra vir aqui também Ah Tá, pode fechar esse convitezinho aqui Pra vir aqui também Tá Então você não pretende Nem tão cedo Assumir ele publicamente? Mas eu já assumi Não, mas tipo Quando eu falo assumir, querida É assim, ó Tag de casal Ó, olha só A grande oportunidade Que você tá perdendo A tag de casal Quantas pessoas Não vão querer ver Vocês dois juntos Com uma tag de casal Você já fez, tá Eu já fiz várias vezes, né Que eu sou blogueira Eu namoro sempre Sou sempre namorando um e outro Ah, entendi Não, eu não tenho interesse não Por enquanto Não Tem 20 mil pessoas Vendo você falar dele Agora Tá E será que, tipo Ele não é uma dessas 20 mil pessoas? E você pode falar com certeza, né Uma dessas 20 mil pessoas E atrás de um irmão dele Vinicius Não, mas quer ver você com ele Mas já vejo no Instagram Mas é pouco Ah, quer que faz tag Clica no YouTube compartilhado O tour pela casa dele Ah, entendi Porque a sua não tem graça Tá, tem que ser pela casa dele Que a minha alugada A sua ainda é alugada? Eu faço tour pela casa E o dono vem então Comenta Você ainda mora de aluguel? Moro Mas tô construindo a minha casa, sabia? É? É Aonde? Alphaville Alphaville? Ah, eu acho meio barra pesada lá É Você já É, você é permitida de entrar lá? Não Não deixou entrar não Por isso que eu achei meio barra pesada E estão permitindo Alguma coisa tem aí Quando deixarem entrar Eu vou ver melhor Quando eu for na sua casa Né Quando você der um almoço Para os íntimos Família íntimos, né Sua família é família íntima Blogs Ah, a gente pode se tornar, né amiga? Ah Né Acho que agora a gente pode se tornar A gente tá ficando mais íntima aqui Não acha? Geralmente eu fico bem íntima De quem vem pro programa Ah Quem já veio E você ficou íntima? Ah, e várias pessoas O Urias? Sim Foi a Urias veio A Carol Conká também veio Engraçadoria, a gente segue A Marina Sena Que isso? Não fala isso não É sério? Ela não me segue não, não, né? Ah, não sei Gente, depois eu vou ver Gente, sei que a Urias não tá me seguindo Eu não tô sabendo Você me segue? Não sei Tenho que conferir Eu também tenho que conferir se eu te sigo Porque eu também não tenho essa certeza É importante sim que você me mencionou É, mencionar é uma coisa Seguir a outra Ah, tá Tá Até porque eu sigo muita gente que eu não gosto Ah, tá E você me postou primeiro Não é nem tão relevante assim Tá, você me postou primeiro Então se você me postou primeiro É porque alguma relevância eu tinha, né? Sim Pra suas redes Mas eu silenciei Sigo, porém silencio Tudo bem Tá, é bom a gente Vamos entrar então nesse assunto Vamos Deixa eu falar Eu Eu Calma Vamos entrar agora No assunto da farofa Agora sim E o que todo mundo aqui quer saber, né? Seu boy esse ano vai pra farofa? Vai Vai? Vai E ele vai com uma das atrações? Não, ele não é cantor Mas eu quero ver Eu, hein Deixa a gente tocar Pra dar uma mão Um oi Não, ele vai sim Ele vai? Vai Então você não tá com esse medo Tipo, dele ir pra farofa Até porque assim Na farofa você trabalha muito também Sim E ele vai ficar mais soltinho, né? Ele vai tá curtindo lá Com a gente, lá e tal Mas a gente não tem um relacionamento abusivo Ele pode curtir Curtir com os amigos dele também Ah, ele pode? Pode Você deixa? Sim Uhum Por que não deixaria? Então, tipo, você não Tipo, vai deixar de convidar alguém Por conta dele, não, né? Tipo, ai, essa pessoa tem um medo Não Não Medo de quê? Não sei Assim Tu não se sente feia? Assim, só joguei Assim, não é que Acho que a Luísa não vai então, né? Não, é o melhor ano dela também, né? Se for, não vai de fio dental Esse ano eu acho melhor não, sabe? Já foi também no passado, né? E esse ano Mas bombou ano passado? Bombou? A Luísa bombou? A Luísa bombou? A Luísa bombou? De quem eu tava lá? Não foi a Luísa? Foi, sim Tu achou a Luísa a melhor atração da noite? Da farofa? Tu achou a Luísa? Uma das melhores? Você tem algo contra ela? Eu sabia, desculpa Não, assim, contra a pessoa, tipo, não Até porque eu nem consumo muito, sabe? É Mas, tipo, o show da Luísa eu não assisti Pra você conviver, consumir, né? Pessoas Consumir pessoas pra mim já é difícil, sabe? Ah, entendi Imagina consumir alguém que eu nem sou tão fã assim também, sabe? Ah, tá Mas acabou que o show da Luísa nem deu pra eu ver direito Engraçado até do palco, ela saiu, subiu na gaiota Você não viu? Você tava no quarto? Não, mas eu não vi Foi uma coisa que eu não percebi, sabe? Entendi Entendeu? Entendi Mas eu gostei muito da Glória, né? Que ela encerrou Sim Da Ivete Eu amo em muito terceiro dia Sim Mas gostei Tá bom Qual foi o dia que você mais gostou? Ah, eu não sei Foram todos tão bons E quais são os preparativos da farofa? Já começou? Conta as novidades? Já começou, sim Eu recebi ontem uma proposta de um navio Babadeiro Ah, então vai ser no navio? Então, eu tô, né, eu ainda estou estudando as possibilidades, né De ser no navio ou em um hotel aí que eu também acho que vai ser legal Mas eu tô pensando em fazer navio, sabe? Você quer fazer em um lugar diferente esse ano? Quero Sim Tô pensando em fazer navio, ai, sei lá Colar um adesivo lá, farofa da GK Sabe? Mas não vai ficar caro fazendo um navio? Ah Ou pra você é irrelevante? Ah Mas sempre é caro, né Sim, não, sempre é caro Mas, né, vai encarecer mais ainda, né, esse ano, se mudar Tipo, já é um lugar certo onde você fazia O que que aconteceu? Pra você não querer fazer mais no lugar de antes Ah, eu quero mudar, né É mais uma coisa que você quer mudar o... Sim A farofa, né Não é que não querem... Né Não é que não querem não fazer no hotel Sempre associar ciclos com uma briga, blogueirinha Não entendi Você acha que eu briguei com o hotel? Uma renovação de contrato, entendeu? Mas é isso, sabe? Claro que não Tipo, vocês não querem renovar, parceria Não, não é parceria Ah, não era parceria? Mentira Eu vou te contar um segredo, então Conta Ai, sério, vou contar um segredo pra você Na primeira farofa que eu fui convidada Né É... Não tinham me falado assim, sabe? Tipo, porque assim Ai, eu vou contar Mas não vai ficar chateada não, tá? Eu fui um pouquinho antes Né, eu fui uma coisa... Uma semaninha antes, sabe? Ah, só Só Então, só que aí eu meio que ficou tudo na conta da farofa, entendeu? Que no caso foi na minha conta, sua desgraçada Ficou na conta da farofa, sabe? Algumas coisinhas Mas foi coisa pouca Ah, então foi você que comeu camarão e lagunça todo dia, né? Ficou umas coisinhas na conta da farofa Eu até ia perguntar, sabe? Tipo, ai gente, será que eu pago ou não? Mas sai aquela coisa, né? Aquela correria Eu acabei não perguntando Entendi Entendeu se era pra eu pagar ou não Mas algumas coisinhas ficaram na conta da farofa, sim Entendi Mas foi... Isso foi na primeira vez que eu fui Mas aí eu faço as contas com juros Com ação monetária e inflação E te passo o Pix Ah, não precisa não Você tá bem hoje, né? Tô super bem Tô ótima Então, o que é que vai ser um Pix pra você? Não, eu tô ótima, inclusive Entendi E o que você pretende colocar, então, de novo na nova edição desse ano Tirando o Navio? É... Então... Como o Navio tem muitas atividades, né? Vão ter alguns shows exclusivos Porque o Navio sempre tem teatro Tem algumas coisas assim Sim, sim Então vou ter alguns shows exclusivos Pra quem tem mais de um milhão? A exclusividade? Qual que seria a exclusividade? Não Não Ah, não? Não O quê? Você não tem um milhão? Não, eu tenho Mas tem gente que vai que não tem, né? É porque eu achei você preocupada um pouco Não, não tô preocupada não, querida Ah, tá Não, mas aí tem vários shows E aí tem piscina também Eu quero fazer uma coisa Uh, pro party E a noite, né? Eu acho que as atrações da Farofa, assim É... Léo Santana, não pode faltar, né? Apesar do cachê dele cada ano, né? Aumenta Aumentar, né? E ele deu uma entrevista esse ano Dizendo que o cachê dele aumentou mais ainda Eu falei, então, Léo Ou você, ou a Farofa E esse ano que teve a Farofa, né? Ano passado Você já conseguiu pagar a Farofa sem tirar do seu bolso? Já Já? Já Aí já é um alívio também, né? Que você já dá a festa E não paga por nada, né? Mas, né Entendeu? Meu Instagram fica lá, ó Fica, né? Só 80 vídeos Tinha bastante coisa mesmo lá na Farofa Esse ano passado Tinha bastante Mas você já ganhou? Já Também já tá ganhando? Já tá lucrando? Já Não é o lucro, meu Deus do céu dos sonhos É o meu da minha vida Mas lucrei este ano Quando, se Deus quiser Né? Pretendo ter um lucrinho aí Bacana Ah, não tá certo ainda que vai ter um lucro, então Não, porque evento é imprevisível, né? É imprevisível? Quando é um evento, tipo, super renomado É que você não estuda, né? Sobre isso Até eventos super renomados Eu não sei se você assistiu a série do Medina Que ele é o dono do Rock in Rio Sim, sim Então, ele passou 10 anos sem fazer o Rock in Rio Mudou pra Portugal E fez o Rock in Rio lá Sim Não sei se você sabia dessa umação Querido, eu morei na Europa, né? Eu sei como é que é Você tá aprendendo muitas coisas nessa entrevista de hoje É mais uma que você pode agregar ao seu conhecimento O que, então, que eu posso agregar? Aqui o do Medina Ah, aqui, por exemplo O Rock in Rio Que é um evento de grande sucesso Teve um aumento que não deu certo E teve que mudar pra outro lugar Até que ele voltou E é esta label, né? De grande sucesso Que é uma referência pra todos os eventos do Brasil Inclusive, desde 2019 Ele tá super lucrando Se depender de mim Que eu levo muita gente pro Rock in Rio Que eu trabalho no Rock in Rio Que eu sou contratada do Medina Pra trabalhar no Rock in Rio Ele te segue? Tá É óbvio Medina é um querido Ele é super simpático Como é que ele é? Eu nunca ouvi Então Mas ele é super simpático Ele anda ali no Rock in Rio Todo mundo vê É? Você nunca viu, não? Mas assim, qual a aparência dele? Não é legal ficar falando Da aparência das pessoas, né? Tudo bem, não Tudo bem Nossa senhora Mas você também consegue, né? Não Meu Deus do céu Tudo bem Não, e uma coisa que não é legal Ficar falando da aparência dos outros Tô achando que você tá se exaltando Não, mas eu não tô exaltada Mas não é legal também Ficar falando da aparência de todo mundo assim Nossa senhora Você consegue tirar qualquer pessoa também, né? Irritar todo mundo Ainda bem que dá pra ir no Instagram dele E saber, né? Quem ele segue Não, total, é Tá, eu, hein? Que coisa Quem que você pretende não chamar pra faro aficiano? Tem alguém? Não chamar? É, que tipo Ai, não quero convidar Tipo, não Não vou Carlinhos Maia? Brincadeira Que ele nunca vai É Ah não, ele foi É No ano que eu fui Um monte de gente foi Ai, ele foi pro engajamento Foi pro engajamento Subiu no palco Fez de aclaração Sim É Não, tinha um outro porquê Pra ir pra farofa É, não Tudo bem Não, não tem ninguém que eu não pretenda chamar Não tem? Não tem E esse ano Hum Eu vou chamar umas pessoinhas especiais Pra... De... De influencer não, né? Não Eu posso até te passar uma listagem de influencer melhor Ah, não Eu vou chamar... Porque os que vão não são bons? Não Não, não Isso não Também que hoje é o último, né? Não, não é mais Não é mais o último Melhor hoje ser o último É... Ah, vou chamar uns amigos de meu namorado, né? Também Ah, sim Claro Total, é Tem que ter... A família dele vai? Você pretende chamar? Vai Ah, tu vai chamar a família? Vou A família inteira Mas eles vão ficar numa parte mais reservada assim também, né? Ah, eles ficam onde eles quiserem Eles adoram Estão lá na Itália agora Tudo a ver Com a farofa Tudo a ver Por isso que eles vão ficar... Ah, minha mãe vai, fica na beira do palco Fica manjando lá Sim, concordo Super Cancelado Entra na farofa? Entra Ué Você já abriu mão também, né? Uma coisa que... Uma coisa que você aprendeu com a vida, né, gente? Eu vou ter que abrir mão disso Se não, ninguém mais vai Se não, nem tem festa É uma festa que os cancelados se sentem bem, sabe? Ai, gente Cancelamento é tão superestimado Quem nunca foi? Mas você pretende colocar alguma coisa mais diferente? Tipo, você tá namorando agora na farofa? Pretendo Tirar o Dark, por exemplo É uma coisa que você vai tirar, né? Votação popular Não, Dark Room Eu sei É que eu tô pensando Em fazer outra coisa No lugar do Dark? Uhum Gente, como o namoro muda uma pessoa, né? Muda, sim Muda, né? O namoro, né? Muda, muda, sim Mudou É Então, tipo, tem alguma coisa com relação, então Que fica no ar Já que você não vai contar, né? O que você vai colocar no lugar do Dark, né? Ou o que você tá pensando Não, mas não tem relação Não tem relação? Não Que é uma era romântica a sua, né? É uma fase romântica a sua É E tá tudo bem também É É isso também Eu também acho, sabe? Uma fofoca inédita Que já aconteceu Tá? Ou que você tem Pra colocar aí na farofa Entendeu? Uma fofoca inédita É, tipo Que você tem pra contar Eu já contei todas aqui Que vai trocar de hotel Talvez seja no navio É Vai ter atrações no teatro do navio De alguém, no caso De alguém Inédita Inédita Na verdade até teve uma É que eu não vou falar aqui, tá, gente? Mas teve uma fofoca Que você acho que não tá nem sabendo Qual? Não, é que eu não sei a pessoa direito, sabe? Pouquíssimas pessoas sabem Então, quem quiser procura depois, assim Mas Teve, tipo Tanto que nas entrevistas Eu até comentei Dessa fofoca aí Que aí? Não, é sério Pior que teve mesmo Mas foi uma fofoca do Dark, sabe? Então, tipo Você sabe dessas coisinhas que tem? Porque fica, sabe? Tipo, rolando umas fofocas assim Ah, entendi Tu não sabe, não? Não Sério que tu não fica sabendo? Não, eu fico sabendo de algumas Teve Teve Teve, de famoso ainda, tá? No Dark De famoso no Dark Mas, gente Vocês sabem, né? Que minha boca é um túmulo E eu não falo nada Que eu não gosto de fofoca Eu soube de famosa com famosa De famosa com famosa? Aham Famosa com famosa? Aham Não, não vou falar Não sei, não É que pra gente que é convidada O que acontece na farofa Fica na farofa Aham Entendeu? Uma coisa muito pessoal E no choquei Aí esse ano o Multishow tava lá, né? Cobrindo Aí ficou um pouquinho também com o Multishow, sabe? Mas eu joguei, sim É, amor Mas quando o Multishow saía Era só o choquei que ia somar Era o Multishow saindo O choquei entrando Ai, ai E você pretende mudar um pouco também o nome? Tipo, farofa mudar? Não Sempre vai ser farofa? É, porque Inclusive Isso foi uma coisa muito legal Que eu assisti no documentário do Medina Que está disponível no Globoplay Caso você queira se informar Se instruir um pouco, né? Não, que eu sou do NET Ah, eu também sou do NET Não sei se você sabe Mas o meu filme também tava lá Número 1, enfim E no Multishow também, enfim E aí o Medina Ele falou que Quando ele mudou pra Portugal As pessoas queriam que fosse rock em Portugal E ele falou que não mudou Porque ele disse que o rock em Rio Sempre será o rock em Rio Então é por isso que é Rock em Rio em Miami Rock em Rio em Portugal Então eu também não quero mudar o nome da farofa Porque, sabe? Eu acho que é algo tão único E é algo que remete muita festa Essa farofada, sabe? Sim, sim Realmente reunida, fazendo bagunça Cantor lá, cantando com o cantor Um sobe num palco, outra coisa Pegação Então acho que não Não tenho pretensão de mudar Briga de ego Vaidade Sim, tudo que tem nos meios dos influenciadores No nosso mundinho, né? Viva, viva, gente Nosso mundinho Ó, vamos até brindar Todo mundo comemora na vitória do outro Nossa, um brinde A sua vitória, a vitória do outro ali, gente Todo mundo comentando naquele post Que você conseguiu uma coisa legal Viva! Uhul! Ai Ai, que felicidade Eu adoro, gente Gosto muito Ai Vamos então Agora a gente vai Para as perguntinhas Do nosso chat Tá Que é o momento, né Dos fãs, sabe? São as perguntinhas Do chat tóxico Tá Tá bom? Cadê? Geralmente a pessoa Que é muito engajada Tem várias, né? Então, tipo Eu vou atuar aqui Penando para achar uma para você Sinceramente É, só você dizendo a minha cara Que eu não sou Não, eu vou achar Eu sempre acho uma No seu tempo É que o chat realmente Cadê o chat, gente? Eu vi que tinha As perguntinhas do chat Você recebe também? Não, não recebo nada, não Eu aí Ninguém paga aqui Para fazer as perguntas Não, tá? Tem várias aqui Tá Ah, é isso Amiga Depende muito também Do tema, assim Sabe? Cadê? O pessoal fala muito Do Carlinhos, né? Nossa, gente Acho que Ah, Carlinhos não amam Que ele ama ser citado Ele ama? Ah, será que eu faço Convite para ele Então vira aqui Será que ele topa? Ele topa Você acha que ele topa? Sem restrição de polêmicas, hein? Às vezes tem uma restriçãozinha Ou outra também Com Carlinhos Com Carlinhos Não, não Eu acho melhor ter Não, não Eu quero que tenha É, melhor Eu, hein Eu quero que tenha E ele vai jogar todos os produtos dele Aqui em cima dessa mesa, né? São muitos produtos que ele tem Sim, suvaquinho do Carlinhos Hamburguer do Carlinhos Ó, cadê aqui? Cadê? Pergunta do novo Se ela te deu o novo perfume dela Ela me deu, gente O novo perfume, né? Falou até as notas de laranja Me deu no início do programa, gente Então, o pessoal não tá acompanhando Porque você Thaís e Teixeira Hum Então, é só jogar assim o nome Thaís e Teixeira Tá lá na casa dela Tá na casa dela Tá Deve tá na casa dela Deve tá bem ela, né? É, se Deus quiser Ah, tá Essa pergunta foi pra mim, né? Se eu quero fazer novela Sabe? Gente, eu penso sim Fazer novela, tá? Uma coisa que eu quero muito É fazer novela E eu pretendo sim Fazer novela aqui Inclusive na Dia Estúdio também Né? Você que tá Agora entrando nesse mercado, né? De novela Eu acho que seria legal, né? Por que não na Globo? É que eu trabalho Então Você vê que a Larissa saiu, né? Pode ser que abriu uma vaga pra você Ela não falou que saiu Falou, ela postou no Instagram dela Mas ela falou Olha, gente Eu saí Eu tô falando Ah, falar Falou Agradeceu e tudo Não, querida Ela falou que não renovou Agora que saí Aí fica por você Né? Aí fica por você Tá, querida Vamos pro nosso bate-bola Jogo rápido? Vamos, ai Tá bom? Vamos pra lá Esse programa, inclusive É inspirado em alguns Não Ah, foi você que criou Inovador e revolucionário Foi Eu gosto de ser assim Inovadora e revolucionária Ah, sim, claro Né? Inclusive, tá até Ah, já tô com muito tempo Já de programa Tá bom, gente Eu já tô terminando já Quando a convidada rende, né? É, quando a convidada não rende Eu falo muito, sabe? Eu sou assim Engraçado Você mal falou, né? Vamos lá Vamos pro nosso bate-bola Jogo rápido Não sei se você sabe Mas eu falo uma palavra pra você Alguma coisa E você diz a primeira coisa Que você pensa Nossa, juro, mulherinha Você que criou, né? Esse quadro Eu que criei Eu não sei se muita gente Vai fazer esse tipo de jogo Com você Não, nunca fiz Não sei se essa vai ser Sua última entrevista Não sabemos Né? Se alguém mais vai te chamar Então O bate-bola Jogo rápido é assim O show chamou Chamou você? Esse ano, não Mas tem uma lenteira Ainda pela frente também Né, amiga? Não, com certeza Né, você vai pegar esses detalhes Um sonho Ter gêmeos Uma marca de luxo Esse que é a Parelli Outra Louis Vuitton Nossa, essa é tão baratinha É, você já viu a coleção nova, amor? Pelo Pharrell Achei barata Ah, então vai não comprar Achei barata Primeiro que você nem consegue, né? Primeiro que não me agradou Primeiro que você nem consegue, né? E segundo que não me agradou Ah, não te agradou por quê? Porque eu não gostei Ah Você gostou por quê? O que foi que você não gostou? Eu não gostei da cor, do tom Ah, qual foi o tom? Não é magenta Que é a cor do ano Nem sabe a cor do ano, né? Sei Então tá Se você quer outra marca Loeve Ah, essa ninguém conhece É Então pronto Não é de luxo Ninguém não se resume a você Uma marca de pobre Nossa, eu ia fazer uma piada agora Eu gosto de deixar pra pensar, entendeu? Entendi Um look Ai, sabe aquele look que eu usei Das Caparelli Que é um blazer brilhante Ficou grande em você, né? É, oversized Ah, sim Sabe? Dessa tendência Sei, sei, sei Então, aquele look Pra mim foi bem marcante Sim, sim Mas ficou grande Isso a gente não pode negar, né? Oversized Um filme A origem com Leonardo DiCaprio Um filme que você fez O Natal cheio de graça Uma pessoa que você jamais chamaria pra farofa Jamais Nossa Nossa Blogueirinha? Esse tempo todo Pra falar um nome Eu pensei que você iria, né? Ser mais Enfim Mas tudo bem Mas você chama Isso é que importa, né amiga? Que é só que você jamais chamaria Mas você chama Ai, que agora Como tá o mood show, né? Aí eles colocam lá você no bolo Sim, sim Total GK por GK Não sei responder essa O que é GK por GK? Jéssica Caiane Por Jéssica Caiane Jéssica Caiane Por GK GK por Jéssica Caiane GK por GK Esse, gente Foi o melhor Bate-bola Que a gente já teve Em todos os programas O que é que você responde Quando fala GK por GK? Geralmente a pessoa Não tem mesmo o que responder Mas ela responde Ai, eu já sei Eu já sei Intensa Intensa Você acha intensa? Eu me racho Por quê? Ah Porque eu gosto de fazer tudo Com intensidade, sabe? Mas às vezes com intensidade Não sai bem feito, né? Sim E nem tudo na vida A gente precisa fazer bem feito Ah, é só fazer Sim É isso Então a gente encerra agora O programa A gente foi mais um De frente com Blogueirinha Eu espero que vocês tenham gostado Miga, sério Muito, muito obrigada Por ter vindo, viu? Foi maravilhoso Estar aqui com você Sempre é muito bom, né? Sempre Às vezes que a gente se encontra É tudo tão gostoso, né? Ai, é uma delícia Você gosta? Você com a vontade? Eu adoro Mesmo expressando a minha arte Ó, aqui, ó No meu vestido Feito pelo Escaparelli Ai, eu adoro Eu posso te emprestar Pra você fazer um ensaio Se você quiser Sério? Nossa, vai ser uma honra Pra mim Ai, que bom, gente Olha só Vocês podem rever tudo Lá no meu canal E nas reprises Da programação da DiaTV Tuto pau Até semana que vem Um beijo Tchau Vai ficar gravado? Vai Eu vou te mandar o link Vou mandar pro teu boy também Eu vou procurar, quer ver? Eu Lá vem ela A Blogueirinha A Blogueira A Shonaína Ela quer saber Ela quer conhecer A Blogueirinha Eu quero ficar De frente com você Tuto pau E você não pode perder O Pra Variar de Amanhã Que a gente vai receber O Paulo Correia Apresentador do Papel Pop News Junto